Agora mais um destaque pra você. Desta quarta-feira, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, defendeu hoje em coluna no site Poder 360 que os esquerdistas impeçam a violência e o vandalismo de bolsonaristas no dia 7 de setembro. O petista disse o seguinte, abro aspas, A resposta que a sociedade deve dar é ocupar as ruas em defesa da democracia e da Constituição de 1988, sem abrir mão do fora Bolsonaro. Segundo José Dirceu, os movimentos pretendem criar condições para alegar motivos legais e factuais para acionar o dispositivo e pedir intervenção militar para garantir a lei e a ordem. Em 2017, porém, o mesmo José Dirceu tinha outro discurso para o dia do julgamento de Lula. Ele usou uma retórica terrorista para intimidar o TRF-4. Na época, Dirceu disse o seguinte, E ainda apesar do petista acreditar aos bolsonaristas um possível vandalismo em 7 de setembro, foram nos atos mais recentes realizados pela esquerda contra o governo federal que eles aconteceram. Houve registros de depredações de agências bancárias e do patrimônio público, bem como agressão a agentes da polícia militar. O mais icônico foi em 24 de julho, dia em que foram realizadas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Um grupo de 15 pessoas atiou fogo em uma estátua do bandeirante Borba Gato na Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Na época, concluiu-se que o desrespeito ao monumento foi uma ação de manifestantes ligados a grupos de esquerda, já que muitos militantes comemoraram o ato nas redes sociais, se referindo a Borba Gato como representante do Brasil escravista e do genocídio negro e indígena. Três homens foram presos pelo ato de vandalismo, eles se tornaram réus, mas respondem em liberdade. Augusto. Bom, antes de mais nada, eu queria lembrar que, eu não me lembro agora o ano exatamente, havia uma greve de professores, o José Dirceu numa manifestação, disse que a oposição, liderada na época pelo governador Mário Covas, que já estava sofrendo de um câncer em estado avançado, que a oposição deveria apanhar nas urnas e nas ruas. Foi exatamente o que ele disse. Depois ele nega. Fiz um Roda Viva com ele e ele negava. Não, não disse bem isso e tal. Então, eu gostaria de ver se o Binha, nosso Bernardinho, e o nosso editor, produtor, faz tudo, se ele pode mostrar esse vídeo para a gente começar a conversar sobre o José Dirceu. Ele não tem tempo ruim, está na mão aí. Vamos soltar. Porque ele tem que apanhar na rua e nas ruas. Pronto. Esse é o José Dirceu. Ele primeiro foi a favor da implantação da ditadura comunista no Brasil, quando ele era militante do movimento estudantil. Depois, ele foi a favor da implantação da guerrilha rural. Depois ele trocou a guerra no campo pela guerra conjugal, que ele achou mais tranquila, e se escondeu numa cidade do interior do Paraná. Mas ele voltou ao Brasil depois de um cursinho, à base de bala de festim, de guerrilheira em Cuba. Ele voltou, viu que a coisa estava feia e se escondeu, até a anistia. Mas ele continuava querendo a ditadura comunista. Voltou com a anistia a lutar pela implantação da ditadura do proletariado, até que ele descobriu a vida mansa do capitalismo selvagem, trabalhando como intermediário de negócios aí, que envergonhariam o mais radical dos capitalistas selvagens. Ele descobriu o dinheiro. Foi preso, condenado, acabou solto pelo Supremo. Gilmar Mendes comandou a soltura numa determinada ocasião. Foi caçado por um congresso, que não caça nem um criminoso, um assassino, pego em flagrante na tribuna, depois de esfaquear alguém, ele conseguiu ser caçado. Então, esse é o Zé Dirceu, que vem agora dizer que está preocupado, porque o problema da violência é dos bolsonaristas. Até agora, o que se viu foram manifestações violentas, como esta, que o vídeo registra, parte dela. O Mário Covas foi agredido dias depois, em consequência dessa pregação da violência feita pelo Zé Dirceu. E me vem um desclassificado, moralmente, politicamente, dá palpites se ele está preocupado com o ódio. O ódio. O Zé Dirceu, que era chamado de guerreiro do povo brasileiro, quer dizer, hoje se sabe que quando entra em ação uma tropa comandada pelo Zé Dirceu, quer dizer, o perigo é matar de rir os que fazem parte da tropa ou fazer morrer de rir, matar de vergonha os integrantes da tropa e fazer morrer de rir os atacados. Ele é uma piada. A tropa do guerreiro do povo brasileiro é tão real quanto o exército do Steadley, que está acampado na cabeça do único revolucionário que se pegasse um machado para manusear, correu o risco de ser degolado. Porque ele não sabe a diferença entre um cafezal e um mamoeiro. E aí, no entanto, luta pela reforma agrária. Gente assim merece desprezo. Agora, o que é que foi feito em matéria de violência pelos que defenderam o governo? Tudo isso reflete o medo que eles sentem das manifestações programadas para o dia 7. É por isso que eu repito o meu apelo. Não fico dando conselhos, porque eu não sou conselheiro de ninguém. Somos adultos. Não entrem na provocação desse pessoal. Não cometam nenhum tipo de violência contra prédios que abrigam instituições, etc. Não cedam a essa tentação, que é tudo que eles querem. A manifestação tem que ser pacífica e muito portentosa. É isso que eles temem. É preciso mostrar nas ruas que o povo brasileiro não quer a volta dos ladrões, fantasiados de revolucionários, que quase acabaram com o Brasil e que querem agora voltar para completar a obra incompleta. Agora 7 horas e 18 minutos. Cristina Grêmio, será que agora vai? Temos 3 minutos, Cris. Vamos ver aqui se funciona. Opa, agora sim. Te ouvimos, Cris. Ai, que maravilha. Eu fiquei aqui falando por mímica, para que alguém me ouvisse e não deixasse o senador ir embora. Depois eu vi no chat que o pessoal também pedia isso. Não deixa o senador ir embora. Não deixa o senador. A gente espera. Eram tantas perguntas para fazer. Que bom que ele trouxe bastante esclarecimento ali acerca de como os outros senadores estão vendo isso. Porque Rodrigo Pacheco, Minas já está vendo o que o Rodrigo Pacheco está fazendo. A gente viu que o Rodrigo Pacheco se reuniu com o Fux, tentou botar panos quentes, voltou para lá, arquivou, está ignorando um abaixo assinado com 3 milhões de assinaturas e isso só para não ficar sem participar daquele assunto anterior. Eu só queria dar um pitaco bem rapidinho na questão dos advogados também, porque ontem eu pesquei no chat ali alguns advogados, um deles, Adenil Agripino de Oliveira, dizia o seguinte, o presidente nacional da OAB, esse tal de Santa Cruz, não representa a nossa classe, ele é comunista. Os advogados não estão fechados com Santa Cruz, eles não aprovam essas notas que a OAB emite e é muito bom que agora os advogados venham a público para dizer que somos contra a nota da OAB e a favor do impeachment, pelo menos do julgamento do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E só mais um pitaco sobre o nosso problema técnico aqui, o pessoal estava se divertindo ali no chat, criando todo tipo de teoria da conspiração, não aceitando que fosse um problema técnico e dizendo que o Alexandre de Moraes estava censurando o Pingos nos is, que o STF tinha hackeado a Jovem Pan, enfim, está todo mundo nessa tensão, até porque a notícia que o senador Lazier Martins trouxe para nós, infelizmente, é muito triste e a partir de amanhã é pressão forte em cima do senador Rodrigo Pacheco. Foi bom que a Ana Paula lançou o pedido lá, Ana, para que ele abra as redes sociais, porque ele está fechado numa redoma, né? Parece que ele entrou no grupinho dos ministros do STF. Pelo menos o Alexandre de Moraes agora está dizendo, bateu e levou, vamos ver, né? Porque quem bate é ele. E agora ele quer achar que ele está apanhando. Vamos ver como é que o Rodrigo Pacheco reage à pressão popular. Sobre o Zé Dirceu, eu nem vou entrar em detalhes, o Augusto já disse praticamente tudo aí, só lembrar que uma pessoa que não conseguiu dar educação para o próprio filho, que deixou o filho com tamanha audácia e petulância de chegar numa sabatina com um ministro da Economia, como o Paulo Guedes, e fazer aquele desaforo da tchutchuca e do tigrão, esse cara não tem o que falar conosco, a gente não tem nem o que ouvir o que ele fala, ele fala para a militância, que está ou cega ou fora das faculdades mentais ou é mancomunada, não tem outro tipo de cidadão brasileiro que possa aceitar esses impropérios que o Zé Dirceu diz e achar que isso aí é passível de ser respeitado. Agora, tem uma preocupação bem grande, quando ele fala, a resposta que a sociedade deve dar é ocupar as ruas em defesa da democracia e da Constituição sem abrir mão do Fora Bolsonaro, a gente fica mesmo desconfiado que os vermelhos vão se vestir de verde e amarelo, se infiltrar no meio das manifestações para tentar tumultuar. Então é muito bom o alerta que o Augusto faz e também aqueles avisos que os organizadores das manifestações já estão dando, viu algum tumulto, senta no chão, manda todo mundo sentar, o bandido que fica em pé lá para ficar mais fácil da polícia achar. E aí E aí E aí